O Colégio Ideal e o DOL lançam para as férias de julho a promoção Verão Ideal. Um clique na sustentabilidade. Inspire-se no tema Verão Sustentável e envie as melhores fotos de acordo com as seguintes categorias. Sustentabilidade Urbana, Sustentabilidade na Praia e Recicláveis. Poste no site e compartilhe com os amigos. Você pode ganhar até R$ 1.500,00 em Vale Compras no Shopping Pátio Belém. Participe, patrocínio Ideal. 35 anos, uma vida toda ideal. Realização, DOL, Diário Online, Desenvolvimento, DOL, Comunicação, Produção e Eventos. Apoio, Movicon Cinema e Shopping Pátio Belém.